Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha quem tá aqui, o Levi, deitado no elefantinho do Luca, né, e tá segurando o Mickey. Esse Mickeyzinho é dele, eu dei pra ele, gente. Eu tinha faz um tempinho, aí eu dei pra ele aqui. Espero que esteja dando pra vocês verem, porque a claridade da janela tá atrapalhando um pouco. Ele eu vou trocar daqui a pouquinho, né, eu volto trocando ele pra vocês verem, tá bom? E agora eu quero mostrar o look das meninas que eu já troquei, já troquei a Kathleen. Gente, ela tá com essa boina em crochê que eu fiz pra ela em lã, ó, coloquei essa flor em crochê e a pérola. Combinando, né, eu fiz essa boina pra ela, combinando com esse macacão rosa aqui, pra usar e combinar com esse macacão rosa. Ficou muito fofo, gente, o lookzinho da minha princesa. Ela tá deitada na almofada gato, que eu também fiz, combinando com a minha, né, essa daqui é do bebê. E como vocês sabem, eu tenho a minha aqui, ó, essa aqui é a da mamãe. Então, aqui, vou pôr junto pra vocês estarem vendo, ó, a dela e a minha um pouco maior. Aí vocês podem estar encomendando pro seu bebê reborn, pra sua boneca ou pro seu bebê de verdade, e uma pra vocês estarem descansando, deitando no sofá, na sua cama, passeando, viajando com ela, entendeu? Bom, agora eu vou mostrar o look, ali tá o elefantinho rosa, da Laura, né, porque esse azulzinho aqui é do Luca. Aí vocês vão falar, ai, você não comprou nada pro Levi. Sim, tô comprando coisinhas pro Levi, roupinha, tô comprando brinquedo, todos os meus bebês vão ter, gente. Eu decidi ter esse bebezinho lindo, que não é reborn, com muito carinho, mas tô muito apaixonada por ele. A Giovanna tem uma boneca chamada Neneca, né, ela é gorduchinha também, que nem ele, assim, tem as bochechinhas. Prometo pra vocês que no próximo vídeo eu pego ela pra vocês verem, tá bom? Mas esse aqui é meu, eu comprei pra mim, já me falaram pra rebornar ele, mas eu não vou rebornar, eu quero ele assim, como boneco. Né, um boneco da Cotiplase, então vou vestir, vou trocar, vou dar o mesmo carinho que eu dou pras minhas reborns. Que eu comprei, eu quero ele assim, como um boneco. Ele é muito fofo, gente, ele é muito fofo. Bom, deixa eu parar de falar e continuar, né, meus amores. Mas antes de eu continuar, meus queridos e queridas, né, porque o canal Graças a Jesus, que é maravilhoso na minha vida, é assistido tanto por meninas, como por meninos, né, tanto crianças como adulto, né. Muito obrigado, meu carinho, meu muito obrigado, gente, perdão pela minha voz que não tá muito boa, mas o meu muito carinho, que Deus abençoe cada um de vocês, que dedica um pouquinho do seu tempo aqui pra assistir o meu, o seu, o nosso canal. Onde eu gravo com as minhas reborns, que eu sou colecionadora, não sou o cegonha, mas sou o artesã. Que faço também crochê, pintura e bordado, tanto pra bebês como pra casa, né. E também gosto de filmar comprinhas, vlogs, tags, dicas. Aqui, essas almofadas aqui, eu também faço, tá, gente? Aceito, encomenda, essas almofadas. E aqui tá esse cachorro, gente, cachorro lindo, que eu já falei pra vocês que eu vou tá fazendo um vídeo falando dele, tá bom? Esse aqui foi um presente que eu ganhei do meu marido, mas vou tá fazendo um vídeo falando dele. Essa almofada gato aqui, fica no meu travesseiro pequenininho, eu já tô terminando a maior, pra ficar o conjunto. Fica também na minha cama. Então, vamos continuar. É aqui, gente, a Camilinha. Eu já deixei o cabelinho dela solto, não quis pôr nada, porque ela é linda de qualquer jeito, né. E ela tá com essa blusinha lilás, né, ó, desenhadinha, que ela ganhou da minha amiga Maria Pastre. Um beijo, comadre Maria Pastre, além de ser amiga comadre também. E ela tá com essa calça em veludo, veludo não, plush, olha eu com veludo na cabeça, gente. É, a blusinha lilás, né, claro, mais clarinho, e a calça em plush, combinando. E como sempre, gente, eu preciso, ela tem várias naninhas, mas ela não solta essa panterinha, ela não quer soltar, né, minha princesa, manda beijo. E ela tá encostada aqui na almofada, gato, que eu fiz pra ela também. Aliás, elas têm quatro, né, que a do enxoval dela é rosa de bolinha, não, é pink de bolinha branca, e a do enxoval dela é florida. Essa daqui foi uma das primeiras que eu fiz, combinando, foi, combinando com a minha, né, foi pra Larissa, como a Larissa foi embora, ficou pras bebês usarem. Pra Kathleen, eu fiz a rosa de bolinha marrom, não, ai Jesus, eu fiz a pink de bola branca, e essa rosa aqui de bolinha marrom que a Camila tá usando agora, era da Giovana, da bebida Giovana. Então agora eu tô usando com todos os bebês no canal. Vamos lá, vamos, tá continuando antes de trocar o Levi. Aqui, gente, os gêmeos, os meus gostosos, e mamãe que eu amo de paixão. A Laurinha tá usando um macacão RN, bem pequenininho, né, bem floridinho aqui, deitadinho, gente. E eles estão numa posição tão gostosa que eu não vou mexer pra não acordar. O Luca tá usando essa blusinha linda aqui, que era do meu filho Lucas, de verdade, quando ele era bebê, eu guardei. Tá usando essa calça super fofa, né, e esse tenizinho de crochê, que a mamãe fez pra ele, gente, olha, eu aceito encomenda, ó. Lembrando que eu faço do tamanho do pezinho do seu bebê. Seja reborn, adora doll, baby alive, meninos, qualquer bebê. E pros bebês de verdade, né, pras mamães que querem presentear as suas amigas, ou fazer pro seu enxoval, eu também faço, tá bom? Lembrando que todas as peças que eu falei, e todas as peças que tem no início do vídeo, eu faço e aceito encomenda, tá bom? Aqui o Luca e a Laura, gente, tu em B e tu em A. Bom, eu vou posicionar a câmera, pro vídeo não ficar tão grande, pra estar trocando o Levi, tá bom? Então, já deixa o like, se inscreve no canal, você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. E você que está aqui no canal, já é de casa, né, já deixa o like também, tá bom? Então, eu já volto, pessoal, até daqui a pouquinho. Bom, pessoal, voltei mostrando pra vocês a troquinha, fazendo pra vocês a troquinha desse fofucho, né, do Levi, e mostrando o que ele vai usar. Esse bórezinho super fofo, né, vai colocar essas minhas pra aquecer os pezinhos, que ganhou da tia Pathy, do canal Bonecas e Sonhos, um super beijo, comadre Pathy. E vai estar usando esse macacão lindo também, que eu comprei pra ele. Gente, olha que graça. Vamos começar a troquinha desse fofucho aqui da mamãe, né, Levi? Vamos trocar, vamos trocar esse príncipe. É, é muito gostoso, né? Mais um bebezinho pro canal, como eu falei pra vocês. Bom, vamos lá, vamos pôr a meinha. Né, vamos pôr a meinha. Continuando, eu já vou aproveitar, já vou pôr a fraldinha, assim que eu colocar a meinha, né? Como é a primeira troquinha dele, aqui no canal, vamos colocar a fraldinha nele. Né, ele é um bebezão pequeno, então... Eu tinha me perdido com essa fralda, gente. Vocês acreditam que eu tô trocando ele a primeira vez aqui, tô achando estranho? Pronto, pra adiantar, eu já coloquei o bode, a fralda, né? Já adiantei essa parte. Olha como ficou lindo, gente, ele de bodezinho. Agora, eu vou colocar o macacão. Colocar aqui. Pronto, já tô finalizando aqui. Né, como eu falei, pro vídeo não ficar tão longo, mas acabou ficando um pouquinho, gente. Peço desculpas. Mas o importante é fazer um vídeo gostoso, um vídeo legal, extrovertido, descontraído, né? Pra vocês verem e eu também poder gravar com calma, né? Bom, aqui, ó. Vou mostrar ele pra vocês vestido já. Prontinho. Olha aqui, gente, o Levi ficou muito lindo. Tô arrumando a golinha aqui que ficou torta. Fica um pouquinho grande mesmo, né? Fazer o quê? Mas ele tá muito fofinho, gente. Tá muito fofinho. Bom, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal. Um super beijo meu. Do Levi e da Kathleen. E de todas as bebês pra vocês. Tchau. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.